Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio, temos o candidato que concorre ao Legislativo pelo Partido Progressistas, Vitor Rotava, para se apresentar para a nossa audiência e também expor algumas de suas ideias e defesas de campanha. O tempo máximo para cada candidato é de 20 minutos e o tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Candidato, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigado por ter me recebido, Vitor. Muito obrigado ao Diário do Iguaçu por ter me recebido e também ao nosso espectador que está em casa nos acompanhando nesse momento. Um bom dia para todos vocês. Candidato, então eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência e contar um pouquinho sobre você e também a sua trajetória. Claro. Bem, meu nome é Vitor Rotava, eu sou empresário, sou corretor de seguros, nascido e criado em Chapecó. Tive toda uma trajetória de voluntariado, passei desde os meus 13 anos auxiliando a comunidade e desde então, do auxílio à comunidade, a gente surge em nós esse sentimento de entrar para a política. E a partir desse momento é que nós queremos atuar na solução dos problemas e por isso concorremos ao Legislativo. Essa é a minha história, sou formado em Direito, tenho as qualificações técnicas e a capacidade para ocupar tal posto. Qual o motivo e o sentimento que te fez buscar esta vaga? Olha, Vitor, eu acredito que o sentimento é... Quando nós somos voluntários e nós atuamos auxiliando a sociedade, nós atuamos na proteção comunitária, a gente tem aquele sentimento de que muitas vezes nós estamos oferecendo somente um curativo para uma dor temporária, ou seja, um curativo temporário para uma dor permanente. E a partir desse momento você começa a ter a sensação de que você poderia fazer mais. Só que para fazer mais você precisa entrar para a área que se predispõe a solucionar os problemas duradouros da sociedade. E essa área sendo a política. A partir desse momento eu acreditei que era um passo natural. Saí do voluntariado, saí da iniciativa privada para iniciar minha vida pública. Candidato, como está a preparação por ser a primeira vez e também uma pessoa mais jovem na política? Olha, acredito que por ser a primeira vez tudo é novidade, né? Isso é tanto para o bom quanto para o ruim. Eu prefiro colher sempre o pensamento positivo em relação às coisas. Então nós somos uma folha em branco, moldada pelo eleitor, moldada pelas demandas que o eleitor possui, que determinados grupos da sociedade possuem. E esse processo de representação, que eu acredito que surge naturalmente, ele é muito engrandecedor. Porque você tem a oportunidade de ouvir as necessidades, de ouvir as dores, de ouvir as demandas e de apresentar soluções. E, claro, dentro desse processo, essas soluções são aceitas ou não e isso quem define é o voto. Então a gente, dentro desse processo, dessa preparação, nós estamos nos sentindo muito realizados já. Está sendo engrandecedor essa experiência. E acredito que nós temos tudo para colher um bom resultado no dia 6. Candidato, durante o período eleitoral, agora, esses 45 dias, quais são as principais demandas que você tem identificado aqui em Chapecó? Bem, nossa campanha se volta muito para o quesito da defesa do empreendedor, para a defesa do pequeno empresário, dos pequenos negócios. E nos balcões das empresas, o maior sentimento que nós temos é o quesito da empregabilidade. Então, em Chapecó, hoje, temos, por exemplo, mais de 900 vagas disponíveis no balcão de emprego. E um processo que eu diria que é endêmico de sobra de emprego no município, que é muito bom, porque demonstra desenvolvimento, demonstra vontade de crescer. Mas, por outro lado, é um processo que acaba prejudicando o empreendedor, prejudicando o pequeno empresário, porque o pequeno empresário não possui tanta margem para risco. Ele não pode se dar o luxo de errar. E, por essa razão, o processo de contratação para ele é um processo muito sensível. Por isso que, hoje, as nossas principais propostas, como o Tinder do emprego, por exemplo, são voltadas para a empregabilidade, para resolver esse problema que está, sim, hoje, causando dor a muitas das pessoas que procuram empreender dentro do município. O senhor quer falar mais sobre essas propostas? Claro. Hoje, nós temos como nosso principal carro-chefe da campanha, por assim dizer. Claro que existem outras propostas, tanto para a área social, quanto para a área cultural, de infraestrutura, etc. Mas, hoje, a nossa principal proposta relacionada à empregabilidade, que é o Tinder do emprego, ela se volta a uma reforma estruturada do Balcão de Empregos. Ela se volta a querer atrair o trabalhador de fora. Ou seja, propiciar um espaço dentro da economia chapecoense para que trabalhadores de outros municípios e de outros estados consigam vir para colaborar com Chapecó. A gente tende a utilizar um banco de dados, com currículos, cadastros, etc., onde o empregador diz qual é a sua necessidade, qual qualificação técnica ele almeja que o funcionário tenha e a pessoa que procura esse emprego em questão, coloca suas especificações, coloca suas qualificações e, a partir desse momento, nós temos aquilo que nós chamamos de match, né? Por isso, a brincadeira do Tinder do emprego, onde o empregador tem diretamente contato com o empregado e esse processo de estruturação passará pelo município. De trazer essa pessoa de fora, propiciar habitabilidade, propiciar programa social, propiciar integração cultural e, principalmente, integração econômica dessa pessoa dentro do ciclo produtivo do município. E quais são as outras propostas para os outros setores? Bem, relacionadas, por exemplo, à educação, nós temos a questão da cultura empreendedora, que é uma demanda recentemente levantada pelo programa Voz Única da ASIC. E é uma questão que a gente diz que empreendedorismo não é uma questão somente de matéria, é uma questão de cultura. Há, e é necessário, uma cultura de empreendedorismo dentro do município. Então, hoje, nós voltamos essa pauta para o quesito cultural. Então, a formação de uma cultura empreendedora, a formação de uma cultura jovem, a formação técnica, principalmente, que é um calcanhar de aqueles do município de Chapecó, que hoje possui muitas vagas técnicas em sobra. Então, nós temos todas essas pautas voltadas para a educação, nós temos pautas voltadas para a infraestrutura, como o aumento da mobilidade urbana, também relacionadas, por exemplo, à questão, ultimamente, que vem sendo levantada até pela Associação Comercial Industrial de Chapecó, que é a questão da ferrovia. É claro que nós, como vereadores, temos um patamar limitado dentro desse aspecto, mas a manifestação de apoio, a articulação de bastidor, toda a questão de mobilização empresarial, nós conseguimos realizar para que esse projeto saia do papel e que a União veja esse interesse dentro do município de Chapecó como sendo algo muito palpável e muito viável, principalmente para as cooperativas e para as associações empresariais e para a indústria chapecoense. Então, são alguns dos nossos carros-chefes que nós temos dentro da campanha. E na questão do trânsito em si? Hoje é uma questão bastante comentada aqui em Chapecó, o trânsito, como é que você vê também alguma sugestão de melhoria? Certo. Nós temos a questão do trecho, por exemplo, para a IFAP, que é um trecho bem conturbado, um trecho bem congestionado. Nós temos, sim, liberação de vias suplementares, mas eu acredito que isso passa muito pela questão de mobilidade urbana no quesito social, ou seja, o aumento do transporte público coletivo. Então, nós temos, sim, que ter um aumento da frota, nós temos, sim, que ter um aumento no quesito, ou até, pelo menos, abaixar o rigor específico da legislação licitatória nesse aspecto. Então, observar o processo licitatório para que a gente tenha, dentro do transporte público municipal, por exemplo, Peruas atuando, dentro do plano de mobilidade, do plano diretor do município, a gente consegue estabelecer esse aspecto, porque a União já estabeleceu, em julgado do STF, que a base, o município, é quem define o processo de mobilidade urbana em termo amplo, né? Então, não é um rol restritivo, ele é amplo, então, cabe ao município entender essa necessidade e propor uma solução muito interessante. No nosso caso, nós acreditamos no quesito de mobilidade urbana, talvez, ali no quesito da EFAP, nós temos a questão, Florianópolis, recentemente, realizou isso junto com o Waze, que é a questão do mapeamento das rotas, então, você entende onde é que estão os pontos de tráfego, os pontos de congestionamento, você consegue aliar esse processo da tecnologia, e oferecer rotas alternativas para o cidadão chapecoense. Então, eu acredito que tecnologia, aliado à mobilidade social com o transporte coletivo, é o melhor caminho para a gente sair dessa situação do trânsito. E no setor da saúde, aqui em Chapecó? Certo, no setor da saúde, nós temos o quesito da telemedicina, como eu sempre comento, nossa campanha é muito voltada para a inovação, então, nós hoje temos esse serviço disponível dentro do sistema público municipal, mas é necessário que nós tenhamos maior conscientização sobre ele, maior publicação sobre ele. Esse é um processo que ele precisa estar muito mais na mão da população no geral, porque ele é um processo que ele diminui estruturalmente as demandas da saúde. Quando eu tenho uma demanda menor, a partir do momento que eu consigo suprir a ida à humanidade básica de saúde por uma ligação ao médico, por videoconferência, etc., que o sistema de telemedicina proporciona, eu tenho uma maior redução do estresse que o sistema de saúde público hoje sofre. Então, a pauta da telemedicina, e principalmente, no nosso caso, a pauta da medicina familiar, com médicos acompanhando, indo nos bairros, entendendo as famílias, entendendo as necessidades da família, e proporcionando um acompanhamento para que a gente tenha uma redução do índice de doenças futuras, um acompanhamento de nutricionista, psicólogo e afins, a gente acaba por fazer com que o estresse do sistema de saúde diminua, não somente no curto prazo, com a telemedicina, mas também no médio e longo prazo. Quando a gente fala de saúde, aqui em Chapecó, as pessoas associam muito em relação ao hospital regional, que é âmbito estadual, e a gente sabe que a prefeitura também não tem muito poder dentro dele. Mas você, como vereador, dentro da função do vereador, quais seriam as fiscalizações, para poder fazer com que esse serviço renda mais? Bem, a questão do hospital regional do Oeste, ela é de competência estadual, como bem dito, mas eu acredito que na função como vereador, o nosso processo de articulação, ele pode ser feito a nível de Estado. Então, nós podemos sim suprir, entender as demandas que o hospital regional possui a nível de município, entender principalmente as causas que levam pessoas para o hospital regional, a demanda, por que a demanda do hospital regional está alta? Acredito que isso sim pode ser muito melhor estruturado como painel de informações, para que a gente saiba onde atacar, porque não adianta atacar somente o sintoma, precisa atacar a causa. E nesse caso em específico, nós, na nossa campanha, eu como candidato, já me coloco à disposição para fazer esse processo de articulação com as lideranças do Estado, com as forças políticas do Estado, para que a gente consiga ter uma maior atenção, um maior olhar e visualização para as demandas de saúde que o hospital regional do Oeste possui, já que é o maior hospital da região do Oeste Santa Catarina, e que atende deliberadamente uma região inteira. Com o crescimento de Chapecó, que hoje chega a quase 300 mil habitantes, também, cresce a necessidade de segurança pública. Como é que hoje você avalia a questão da segurança pública aqui em Chapecó? Bem, eu acredito que hoje em Chapecó, apesar da situação de segurança pública, nós temos bons índices de segurança pública sistêmicos dentro do município. Taxa de homicídio por habitantes, etc. Então, nós temos uma, muitas vezes, um quesito de uma percepção de segurança pública que ela é um pouco visualizada no quesito regional. Então, nós temos um bairro em específico que é um foco de violência, e outro bairro que não predispõe nenhum tipo genérico de violência. Mas, nesse aspecto, o que nós nos propomos a fazer? Assim como nós voltamos à pauta de inovação, nós voltamos à pauta de ciência de dados, aumento das câmeras de vigilância no município, para que a gente consiga montar uma central, para que a gente consiga trabalhar com dados acima das estatísticas de violência e poder atacar de forma preditiva o crime, que acredito que seja o principal. É você prevenir o crime antes que ele aconteça. E também, dentro desse processo, um processo de conscientização pública a respeito da segurança pública, a respeito da segurança das pessoas, que eu acredito que seja fundamental aumentar o índice de conscientização das pessoas em relação a práticas que podem fazer com que elas evitem crimes. O que também é, claro, o trabalho do Estado, mas também é um enfoque do cidadão que pode, sim, propiciar para que a segurança pública melhore. E a gente faz isso, por exemplo, com redes de vizinhos que podem alertar, por exemplo, sobre condutas suspeitas, sobre condutas criminosas, etc. Então, a gente precisa dar um estímulo para que essas redes de vigilância comunitária continuem e aumentem. Candidato, tem mais alguma outra defesa além das já citadas? Tenho, tenho sim. Eu acredito, principalmente, dentro do quesito de educação, que nós podemos fazer a diferença em Chapecó daqui a 10, 15, 20 anos. Que o processo de educação ele educa para o agora, mas também para o futuro. E nesse processo, eu acredito fielmente que se nós tivermos investimento na educação de base, na formação do jovem, como empreendedor, na formação do jovem, em formação de línguas, em formação de capacidade de negócios, a gente vai ter um município e também um chapecoense muito mais autônomo, com muito mais liberdade e com muito mais capacidade para aferir renda. Porque nós sabemos que o melhor programa social é distribuição de renda e distribuição de renda por meio do trabalho. Então, acredito que essa seria a nossa mensagem de proposta. Candidato, como é que o senhor atribui a função de um vereador? Bem, o vereador ele aponte de forma muito aberta entre a comunidade e o executivo. Então, o vereador ele precisa ir aos bairros e ouvir as demandas da população, ele precisa ir às associações, ele precisa ir aos grupos e compreender o que aqueles grupos, o que aquelas associações estão tendo de dificuldade, de necessidade. E a partir desse ponto, levar sugestões de melhoria, sugestões legislativas em específico para projetos, para execução de projetos pelo executivo. então, a função do vereador, além do processo de legislação e de ouvir a população no geral, também passa pelo processo de fiscalização daquilo que já foi criado, daquilo que já foi realizado. Então, o vereador, sim, ele precisa ter um trabalho um tanto quanto mais autônomo, um tanto quanto mais liberal, por assim dizer, para que ele consiga, sim, observar, ouvir e, principalmente, falar as demandas e também as situações que se veem não realizadas pelo executivo municipal. Porque nós não precisamos, nós não podemos entender que, quando um vereador faz o processo de fiscalização, ele está atacando o executivo. Muito pelo contrário, ele está auxiliando o executivo a melhorar e, principalmente, prevenindo o executivo de possíveis problemas. O vereador que fiscaliza, ele não é o inimigo do executivo, ele é seu maior aliado. Porque é dessa forma que o executivo consegue entregar, que o executivo consegue engarear apoio político, apoio populacional e, principalmente, que o executivo consegue entregar um trabalho bem feito. Candidato, já para encerrarmos a nossa entrevista, eu deixo em aberto para o senhor fazer as considerações finais. Certo, muito obrigado, Vitor. Se você acredita em renovação, em inovação, se você acredita que Chapecó pode dar um passo à frente, que Chapecó está prestes a construir não somente seus próximos quatro anos dentro do legislativo, mas seus 10, 15, 20 anos, nós estamos aqui para te representar. Nós estamos aqui para representar os anseios da população e nós estamos aqui principalmente para representar o jovem, a pessoa que quer algo diferente, a pessoa que quer renovação e principalmente que quer ver uma Chapecó mais inovadora e na direção do futuro. Então, por isso, vote em mim, vote Vitor Rotava, 11.033. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Vitor. Este foi o candidato pelo Partido de Progressistas ao Legislativo de Chapecó, Vitor Rotava, se apresentando e também expondo algumas de suas ideias e propostas que pretende levar para a Câmara de Vereadores. Em breve, voltaremos com mais candidatos a vereadores e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br. e para a Câmara